Olá, tudo bem? Olá, pessoal! Como você está? Tudo bem, pessoal? Boa tarde! Estamos aqui para desejar os parabéns para a Lara. Muitos anos de vida, muitas felicidades, Lara! Feliz aniversário, Lara! Eu desejo vocês o melhor! Parabéns, pessoal! Curtam a data! Estejam bastante! Logo, logo, nos vemos na escola de novo! Tchau, tchau!